Bora lá então, Ford Fiesta, é o melhor carro da Ford? Será que esse carro aqui é um dos melhores carros da Ford rapaziada? Hoje eu vou estar esclarecendo para vocês sobre isso e vamos estar comentando, vamos estar conversando sobre esse carro Esse famoso carro Ford Fiesta, que é o carro popularzinho que está agradando muitos brasileiros, mano Então vamos fazer esse conteúdo, espero que vocês curtam Salve rapaziada do Firmeza Total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo rapaziada Estamos começando mais um vídeo pesado, hoje a gente está aqui dentro do famoso Ford Fiesta Que é um carro bastante procurado pelos brasileiros, bastante adquirido, é um carro bastante procurado E hoje a gente vai estar falando sobre o Ford Fiesta, é um dos melhores carros populares da Ford Será que é um dos melhores carros? Vamos estar conversando sobre isso, vamos estar explicando sobre isso E será que chega essa conclusão de um melhor carro? Vamos estar comentando sobre isso rapaziada, espero que vocês curtam Deixem muito like, se inscrevam no canal, estamos rumo a 18 mil inscritos Falta pouco rapaziada, compartilha, ajude o canal a crescer Estamos trazendo muito projeto no canal, então depende de vocês, mano Esse daqui é um Ford Fiesta 2003 hatch E vocês podem ver que esse carro aqui, por ser um carro popular Ele é um carro bem trabalhado, mano Ele é um carro bem bonito por dentro Como vocês podem estar vendo aí, bem trabalhado, bem detalhado Tanto na porta, como vocês podem ver, é forrado ali E cara, pra falar a verdade da linha do Ford Um dos carros melhores, um dos carros melhor, popular, os mais procurados pelo brasileiro É esse carro aqui, mano, é o Ford Fiesta Por ser 2003, mano, ele não tá ficando pra trás Ele tá surpreendendo muitos brasileiros Ainda mais os lançamentos da Ford também, né Que é o New Fiesta E outros Fiestas aí, também, que tá agradando muito os brasileiros Os brasileiros estão procurando muito o Ford Fiesta Independente do ano É um dos melhores carros pra você ter, rapaziada É um dos melhores carros da Ford aí Popular, que eu digo popular, rapaziada Pra vocês ter É um carro guerreiro, é um carro que é tanque de guerra E pra vocês que não sabem qual modelo de Fiesta que eu tô É o Fiesta hatch, mano Fiestinha hatch Conhecido aí, também, como um tanque de guerra O Fiesta sedan, também, é um excelente carro A marca da Ford Ford Fiesta É um dos melhores carros Independente de qual ano Independente de qual modelo Seja hatch, seja sedã É um dos melhores carros pra você ter Esse carro aqui é um carro guerreiro É um tanque de guerra É um carro super econômico É um carro que não vai te apresentar defeito Tanto de motor, quanto a parte elétrica É um carro que não dá defeito Nas coisas que já tem no carro Rapaziada, excelente carro Desde consumo também Desde venda Desde compra Desde carro procurado Desde um modelo bonito, né Então vamos estar conversando sobre isso A gente vai estar fazendo um carro vlog Espero que vocês curtam Bora conversar sobre mais Sobre esse carro Pra falar a verdade pra vocês Os Fiesta, ele vem com a roda Praticamente a mesma medida de todos Mano, é roda 14, né Ele vem com a roda 14 A gente está usando o pneu 1756514 Esse daqui é o original do carro Não foi nada modificado É o tamanho da medida Que já vem com os pneus originais Já vem nessa medida Geralmente aí é a padronização da Ford Nos Fiesta Roda 14 Aqui atrás é bem bonito, né Eu acho essa traseira do Ford Fiesta Muito linda Eu não sei vocês O sedã também eu gosto muito Eu acho muito lindo Os dois modelos de carro Os dois modelos de carro Me encanta muito De verdade É um carro que foi bastante trabalhado Aí pela Ford E é um carro excelente, mano Excelente Tanto pelo lado de dentro Que por ser um carro popularzinho, mano Ele é bem trabalhado, rapaziada Se liga, ó Olha, se liga nas portas Forramento nas quatro portas O painel totalmente trabalhado Ele não é um painel seco Como vocês podem ver Alguns carros simples Alguns carros popular Tem um painel bem simples, né Aquele reto Que não é muito bonito Não é muito agradável Mas que acaba sendo um carro popular Mas que não te encanta tanto Então bora lá Saindo no carro vlog, né Vamos conversar um pouquinho mais Sobre esse carro aqui Esse excelente carro Pra você ter aqui em 2022 Né Esse daqui é um Ford Fiesta 2003 Super Charge Esse daqui Esse carro aqui foi adquirido Pelo meu pai Já faz uns seis anos já Eu acho que faz mais um pouquinho Seis, sete anos aí Que meu pai tá com um carro E esse carro aqui Nunca deixou ele na mão Esse carro aqui Ele não tem o que reclamar E hoje em dia Eu pergunto pras pessoas Que já teve o Fiesta Quando as pessoas Dão uma olhada E vê que eu tô com o Fiesta Desde o meu serviço Desde na rua E as pessoas me conhecem Chegam e me falam Gá Esse é o melhor carro Que tem Eu já tive um desse E me arrependo De ter vendido Você já deve ter ouvido Muita gente Que já teve o Fiesta Né Chegar em você E falar Putz Eu vendi o meu Fiesta Que saudade, cara Que me deu Era um excelente carro Ninguém vai falar mal Desse carro Você pode estar perguntando Pro proprietário Que já teve um Ford Fiesta Ele não tem o que reclamar Desse carro É um carro excelente Excelente mesmo, rapaziada Não tem reclamação Tanto de consumo Tanto de mecânica Tanto de parte elétrica Não tem defeito É um carro que não te apresenta Defeito nem de painel Nem de... Mano, do que tem aqui no carro Não apresenta Nenhum tipo de defeito A não ser a parte do arrefecimento Que eu já falei Sobre uma solução Num outro vídeo Vale muito a pena Você estar conferindo Os vídeos no canal Né E é um carro guerreiro Tem muito carro popularzinho Que as vezes tem os vidros elétricos Tem algum ar condicionado Né E ele apresenta muito problema Aí na parte de botão Na parte de elétrica Nessas coisas Esse carro aqui Ele tem os dois vidros Da frente elétricos Não apresenta problema Não apresenta problema Aqui na parte do painel Também não tem defeito nenhum É um carro excelente Desde consumo também O consumo dele é muito bom Pra quem quer economia Pra quem quer um carro impopular Né Pra tá andando aí No seu dia a dia E não gastando muito Parte pro Ford Fiesta E o Ford Fiesta Fala que é um dos melhores Carro da Ford Será que isso daí Procede? Cara Eu falo pra vocês De todas as opiniões Que eu ouvi De todas as pesquisas Que eu fiz Porque antes de trazer Qualquer conteúdo pra vocês Eu pesquiso bastante Né E eu vi que O Ford Fiesta Tem um carro Bastante comentado É um carro Que existe As 5 estrelas deles Né Que não te dá reclamação Não tem reclamação Não tem pontos negativos Né É um carro Bem Bem guerreiro mesmo É um carro Tanque de guerra E Eu cheguei a conclusão Que O Ford Fiesta Acaba sendo Um dos melhores Carros populares Da Ford Agora Ô Gá Mas existe o Ford K Existe Outros carros Também da Ford Que é popular Você não acha bom? Rapaziada É Entre O Fiesta E o Ford K Eu partiria Pro Ford Pro Fiesta Pro Ford Fiesta Porque o Ford K Ele Não foi um carro Que foi totalmente Trabalhado pela Ford Em questão Do Do cliente Cara Em questão Do proprietário Porque ele não tem Um marcador De temperatura Né Que aí você acaba Não sabendo Se o carro Tá super Super aquecendo Se o carro Tá com uma temperatura Boa no motor Você acaba Andando com o carro Às vezes o carro Tá fervendo Mas não tem como Você ver A não ser Um equipamento Defeito uma peça Que eu mostrei No canal Também Eu mostrei Eu fiz um vídeo Com o Ford K E mostrei Uma solução Para vocês Sobre Esse equipamento De temperatura Que a gente comprou Para adaptar No carro Então vale muito A pena você Estar assistindo Tá no canal O vídeo Que eu mostrei O sensor de temperatura Que a gente comprou A parte Para pôr no carro Para acabar Para acabar Esse defeito De arrefecimento De parte De aquecimento Do motor E você não vê Que o Ford K Ele tem esse Defeito Ele não vem Com a parte De temperatura No carro Então acaba Danificando Muitas coisas E às vezes Você acaba Até perdendo O seu cabeçote E muitas outras coisas Então vale muito a pena Você estar conferindo Então eu partilho Para o Ford Fiesta Que é um carro Super completo Nessa parte Já não falta Nenhum tipo De velocímetro Ele já vem acompanhado Com todos os tipos De velocímetro E marcadores Possíveis Para você Saber como Está seu carro Se está bom Se está ruim Se está super aquecendo Então esse daí É um ponto positivo Do carro É um carro Também fácil Para venda Um carro Que é bastante Procurado pelo brasileiro O brasileiro Você vai andando Na rua Você sempre vê Tem um modelo Igual do meu pai Ali ó Ford Fiesta Mas aquele ali É o sedã Você pode ver Você pode andar Na rua Você vai ver Olha lá O Fiesta Você vai andando Você vai começando Ver Que tem muitos Muitos Não é pouco Aonde você vai Olha Presta atenção Começa a prestar atenção A partir de hoje Aonde você vai Você sempre vai encontrar Um Ford Fiesta Anotem isso E qualquer lugar Que você passe Qualquer lugar Que tem alguns carros Parado na rua Você sempre vai ver O Ford Fiesta É incrível É incrível É um carro Que acaba sendo Muito top Para você ter Mas é isso Rapaziada Espero que vocês Tenham entendido Sobre alguns detalhes Sobre esse carro Que é um dos carros Excelentes Para você ter E eu teria Eu compraria Um Ford Fiesta Eu gosto bastante Do New Do New Fiesta Né Eu acho muito top E é um carro Excelente também Para você ter Falar para vocês Aquele carro É muito lindo Tem várias cores Já vi uns azul Uns vermelho Uns vinho E é uma coisa Mais linda Que tem É um carro Muito lindo É um carro Que chama muita atenção Então vale Muito a pena Muita pena mesmo E vamos deixando Esse vídeo com vocês Espero que vocês Tenham entendido Um pouco mais Sobre O conteúdo Espero que vocês Curtam Deixem muito like Se inscrevam no canal Ative o sininho Compartilhe o máximo Tamo rumo A 18 mil inscritos A gente vai bater logo Se Deus quiser Tô ralando muito Para isso E a gente vai chegar Mano Tamo junto É nóis E fui rapaziada Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma